O programa Acima de Tudo Amor mostra os bastidores, os melhores bastidores. Eu posso dizer, de Barretos 2024. E eu não poderia começar com alguém melhor do que o nosso mais novo parceiro do Hospital de Amor, que conheceu o Hospital de Amor esse ano, Lua Pereira. Tudo bem, Lua? Você não tem noção, tanto que aquela visita, aquilo que eu vivi lá dentro, principalmente o negócio do Fada Madrinha, as emoções lá, você não tem noção, tanto que aquilo mudou o meu jeito de pensar, o meu jeito de viver. Porque vocês não tem noção. E tá doido, foi um dia que marcou a minha vida inteira aqui lá. Eu tava ansiosa pra conversar com você, justamente pra saber disso. A gente não teve muito tempo de conversar depois que você visitou, depois que aconteceu a surpresa lá do Fada Madrinhas, que foi linda, que todo mundo chorou, se emocionou. Eu queria saber como que foi, depois desse dia aí. Cara, a gente vê que o quão um abraço, realmente o que vocês pregam, né? Que o amor, ele muda tudo, ele tem a oportunidade de mudar tudo. Tanto que um abraço muda a vida de alguém, o tanto que a vida tem que ser aproveitada o máximo, o máximo, o máximo possível. E a partir do momento, tipo assim, eu falei assim, será que eu vou baquear, enviar as coisas? Pelo contrário, eu fiquei tipo assim, eu falei assim, caramba, Deus ele age, Deus ele colocou essas pessoas do Hospital do Amor realmente como um anjo na vida de todas as crianças, de todos os pacientes de lá. Então, foi um dia que marcou a minha vida demais, demais, demais. Você sabe que a gente, conversando recentemente com o Henrique, a gente fala muito dos antigos parceiros do hospital, dos grandes cantores da música sertaneja, que ajudam o hospital há tanto tempo. E aí, quando ele conheceu você, ele falou, nossa, podemos dizer que estamos renovados aí, né? O Henrique é... tá doido. A forma que ele me recepcionou lá naquele dia, a forma que... A energia do ambiente, quando eu entrei, ele começou a conversar, a gente gravou um programa ainda. Foi tipo assim, um negócio que eu nunca vou esquecer. E desde aquele dia que eu não vejo ele, eu quero encontrar ele de novo. Bom, já já ele vai te encontrar. Não sei como que você vai ficar para os próximos dias. Antigamente você ficava para curtir a festa, agora a gente ainda não está deixando tanto mais. Cara, eu pedi uns dias, hein? Eu pedi uns dias maravilhosos. Eu vou ter show sexta, né? É compromisso na quarta e no sábado, só. Aí, de resto, amanhã e depois tem show, né? E domingo eu volto para cá, que é meu aniversário, vou passar aqui. Aí, depois só quarta, eu saio um pouquinho e aí volto. E no sábado faço show e volto. Então vai conseguir curtir também um pouquinho? Ah, existe. Se não for para viver o Barretos intensamente, nem adianta. Eu acho bom demais. Tipo, desde o ano passado, foi um ano que me marcou também muito o ano passado de Barretos. Tentei no palco amanhecer lá também, foi muito emocionante. Todo mundo estava lá para me ver. Mesmo com a arena, bufando de gente. O amanhecer no meu horário também estava bufando de gente, lotado, lotado, lotado. Então, você vai entendendo o quão amado você é, o quão carinho que as pessoas, elas oferecem para você. E a minha missão é ser o porta-voz de Deus nesse mundo e retribuir todo esse carinho dessas pessoas. Você falou de emoção. Como que está a emoção para subir no palco da arena? Já chorei, já cheguei e chorei. Já saí do hotel e chorei. Já entrei no camarão e chorei. Entrou um padre lá, amigo meu, que é em prol também é o hospital da aula. Chorei também. Eu só chorando. E na hora que eu for subir ali também? Então, só para a gente encerrar aqui, a gente continua esse ano aí na festa do Peão de Barretos com a ação Artistas do Bem em prol do hospital. Então, queria que você convidasse o pessoal de casa, o pessoal que não, ou que esteve aqui na festa, já doou, doou de novo. Quem não doou, para doar agora. E quem está curtindo aí de casa para doar com a gente. Então, pixartistasdobem.com.br e eu tenho certeza que você vai chamar o seu público lá na arena também. Demais, demais. Vocês não têm noção o tanto que Deus se orgulha com a gente fazendo o bem, com a gente se importando com o próximo e a gente distribuindo amor para as pessoas. Então, se Deus tocar no seu coração, faz o pix aí, velho. Começamos muito bem, mas tem muita coisa ainda para acontecer. Fica aí. Bom, o programa Acima de Do Amor tem sempre o prazer de estar com esses dois, porque falar de amizade, falar de solidariedade, é falar de João Bosque e Vinícius, né? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez vocês aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, pela presença, pela confiança de sempre. Vocês serão sempre bem-vindos para a gente poder ter esse encontro e falar do Hospital de Amor, que a gente tem um amor, um carinho. Toda vez que a gente vem para Barretos, a gente fica feliz vendo o trabalho que vocês continuam fazendo há mais de décadas, né? São muitas décadas fazendo esse trabalho e também por saber que mais um ano a gente está junto aí no Hospital de Amor e o nosso carinho, o nosso amor é muito grande por vocês. Vinícius, você sabe que assim, pisou em Barretos, está em casa, né? Sempre, graças a Deus, desde a nossa primeira vez aqui, né? A gente sempre foi acolhida, sempre foi muito boa. E aqui na Festa do Pião a gente já está indo para o 16º ano. Então, desde quando a gente chegou aqui pela primeira vez, por incrível que pareça, o nosso primeiro contato não foi aqui no parque, foi no hospital e o Henrique abriu as portas do hospital para a gente. Eu fazia físico, o João fazia odonto, a gente visitou praticamente todas as alas do hospital. E aí, depois da visita, o Henrique falou para o Zé Wilson, falou Zé, pega os meninos e leva eles agora lá no Parque do Pião para eles conhecerem. Porque eles têm um sonho de conhecer a arena, de conhecer o parque. Mostra lá para eles. E aí, quando a gente chegou aqui no fundo dos bretes, chegando na arena, a gente ficou emocionado, arrepiado. Cara, um dia a gente vai tocar aqui. E já estamos indo para o 16º, graças a Deus. Falando aí em emoção, queria que você me contasse um pouquinho como que foi quando vocês deram o nome para a pavilhão. Realização de um sonho. Porque um pouco antes de vocês entrarem aqui, o Zé Zé estava aqui no nosso camarim. E eu falo que eu e Vinícius, além da gente, hoje, ter ganhado a nossa vida fazendo com o que a gente ama, o que a gente gosta, que é música, cantar, alegrar os nossos fãs, as pessoas, a gente conseguiu realizar outros sonhos. Que não é só grana. Do seu ídolo entrar no seu camarim. E de você poder ter um pavilhão no Hospital de Amor com o seu nome. A gente, por vários e vários anos, a gente passava ali pelo Hospital de Amor e via o nome dos nossos ídolos ali. Sonhando um dia ter um pavilhão com o nome do João Bosque e Vinícius. Então, para a gente foi, assim, uma gratificação muito grande. Eu acho que a gente vence na vida por uma coisa, principalmente. Por ter gratidão por tudo aquilo, pelas pessoas que te ajudaram, pelas pessoas que reconheceram de alguma forma aquilo que você fez. Então, a gente tem uma gratidão muito grande pelo Henrique, por todos do Hospital de Amor. E a gente só tem que agradecer. Ainda mais se tratando do nosso pavilhão, que trata da prevenção, né? Que trata da prevenção, que vai exatamente nas crianças, prepara as crianças para enxergar, até mesmo nos parentes, nos pais, alguns sinais, entendeu? Então, a gente ficou mais feliz também por causa disso. Porque se a gente cooperou durante esses 22 anos com o hospital, e a gente coopera até hoje, a gente também tem um pavilhão que coopera ainda mais, que vai exatamente na prevenção. Ô, Vinícius, e essa missão aí se estendeu, né? Estendeu para casa, porque a esposa veio também, fez parte de um projeto, foi madrinha de um projeto. Como que foi? Foi especial isso aí? Foi, super especial, né? Foi muito bacana, a gente, é como o João falou, é uma felicidade enorme a gente poder ter inaugurado o pavilhão. A Áudria recebeu o convite, foi lá também, participou dessa campanha. Eu acho que é essa somatória, né? Eu acho que todo mundo se ajudando, todo mundo divulgando. E como o João falou, né? A prevenção, ela é muito importante. A gente reconheceu os sinais do nosso corpo, né? A gente vê hoje, cada dia que passa, vem aumentando o número de pessoas com essa doença. Então, a gente tem que realmente estar sempre alerta. A gente sempre tem que estar atento. E nada melhor do que a gente começar pelas crianças. Você passando essa educação dentro da escola, as crianças levando isso para os pais, dissipando isso para os familiares, para os amigos mais próximos. Eu acho que esse é o ponto X da questão. É claro que, na maioria dos casos, as pessoas chegam até o hospital já com diagnóstico, né? Mas é aquilo que a gente fala. Se a gente puder antecipar um pouquinho, eu acho que para o tratamento sempre é muito bem-vindo. Bom, eu vou aproveitar que a gente está aqui. Já tem show marcado dos meninos indo para o hospital esse ano, novembro, Jales. É, nós fizemos agora no primeiro semestre em Pitangueiras, né? Em novembro já tem outra. Então, está aí. O pessoal, vou pedir para vocês deixarem o convite para o pessoal lá da região de Jales. Tem jantar show dia 28 de novembro com os meninos. Está todo mundo aí na expectativa. A gente sempre está na expectativa porque é o show deles, gente. Olha, só quem viveu sabe. Queria que vocês deixassem um recadinho para o pessoal. Vamos lá, a galerinha de Jales, de toda a região. Aqui é o João Bosco. E aqui é o Vinícius. Vamos juntos mais uma vez nessa causa. Dia 28 de novembro, a gente tem um encontro marcado. Show em prol do Hospital de Amor. Amor é com o João Bosco e o Vinícius e com o Hospital de Amor. Gente, eu não tenho mais nada para falar. Você que está aí em casa, quer fazer parte dessa história, doe pelo pixartistasdobem.com.br e faça parte dessa corrente maravilhosa de amor e amizade. Vamos juntos. Por acima de tudo o amor Tchau.